Começa agora, pela TV Alfenas, o programa Terça Especial. Eu já vou começar a edição do programa de hoje, aqui, no almoço festivo da comunidade da Vila Betânia do Bom Jesus. Mas no início do programa, sempre no início do programa, eu faço aqui a minha referência. Vai aparecer no seu vídeo aí, o local da capela do Senhor Bom Jesus, aqui na Vila Betânia. Olha, olhando para ela agora, faço aqui a minha referência, o meu muito obrigado a Deus. Sem Ele, eu não sou nada, 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 nada. Obrigado, meu Pai Deus, por tudo na minha vida. Fica registrado aqui, esse grande momento do Terça Especial de hoje, agradecendo a Ele por tudo. E vamos então mostrar às pessoas que aqui estão para o almoço, vamos conversar com as pessoas da cozinha, vamos conversar com as pessoas aqui no recinto do almoço. A gravação está acontecendo no domingo, dia 7 de agosto, certo? E aqui, João Carlos Tercete, conhecido na cidade pelo seu trabalho, principalmente cantando os bingos de uma forma tão alegre, tão comovente. Isso ele já faz há 25 anos. E depois de dois anos, três anos com a pandemia, você voltou com força total. Ah, Souza, sim, e dois anos de tristeza, né? Mas era necessário a gente fazer o protocolo da saúde, né? Justamente. E as igrejas, elas aderiram, elas foram feberosas no protocolo, para que realmente interessava a vida, né? É. Graças a Deus passamos por esse momento. Agora uma pergunta que não quer calar. Você sentiu falta naquele período? Nossa senhora. Eu só não entro em depressão, porque a gente tem muita fé em Deus, né? Eu falo, o que segurou nós na pandemia, foi Deus. Foi Deus, com certeza. Se ele não está ao nosso lado, se ele não está à nossa frente, dificilmente a gente suportaria. Mas graças a Deus passou. Tomara, né? Em todos os locais que eu vou, o João Carlos cantando bingo, ele faz uma referência. Muito especial. As pessoas que trabalham comigo no Terço Especial. Eu vou deixar ele aqui. Ele vai falar aqui no telefone da TV Alferas, como se estivesse falando aqui no bingo. Olha só. Beleza, gente. Então vamos lá, então. Mais uma rodada do bingo. Todo mundo de cartelinho na mão? Todo mundo? Nós vamos aí fazendo aí a rodada do bingo. Vamos começar cantando. Alegria para todos e boa sorte. Um só ganha e o resto chora. E eu quero mandar um grande abraço ao Luiz Felipe e o Souza Filho, que sempre está apoiando todos os eventos em toda a cidade. Os bingos, as nossas igrejas. Souza, um grande abraço e que continue com esse trabalho maravilhoso, Souza. Saudoso pai, a gente está levando o nome de Amaraí. E continuando com a marca Belmonte Amaraí, mantendo a memória viva dos lendários Belmonte Amaraí. O seu pai faleceu em que ano? 2018. 21 de junho de 2018. E quando você vai cantar com o seu colega? O pessoal pergunta do seu pai? Olha, nós tivemos duas semanas atrás no Paraná. Muitos perguntaram, cadê seu pai? Falei, então. Infelizmente, partiu para o andar de cima antes do, como diz, do combinado, né? E, mas a vida continua, temos que dar continuidade, mas muitos ainda perguntam. E aonde a gente passa, diariamente manda vídeos para mim, do meu pai, e aquela emoção aflorada todos os dias, né? Mas eu queria te agradecer, porque aquela cobertura do sepultamento do meu pai, do velório, o mundo inteiro assiste, e assistiu, e assiste, então foi maravilhoso. Muito obrigado por essa homenagem maravilhosa que você fez para com o meu pai e para com Belmonte Amaraí, Souza. Olha, a dupla Belmonte Amaraí, meu amigo, é com o Tonico e o Tinoco para mim. São marcantes, são marcantes, marcantes. Mas ele já está lá ao lado de Deus, estou aqui. E como é que está agora você com o teu companheiro? Agora, graças a Deus, estamos dando continuidade, trabalhando bastante. E não pode parar, né? Como diz antes aí, a vida continua, e a gente com muito orgulho, com muita força, muita fé e determinação, a gente vai mantendo viva a memória de Belmonte Amaraí. Vou deixar aqui a oportunidade, deixar o telefone aqui para poder, pessoal, contratar a dupla Belmonte Amaraí. O DDD é 11-3221-0727. 11-3221-0727. O 9-9601-3653-DD11 também. Maíri Porã, promoções artísticas. Maíri Porã, é São Paulo. É, na verdade é o nome da empresa, mas é São Paulo mesmo. São Paulo, é o nome da empresa, Maíri Porã. Maíri Porã, promoções artísticas. Você falou muitos números de telefone, mas qual é um só para o pessoal guardar? 3-2-2-1-0727-DD11. Obrigado. Ah, que legal. Então, eu fico, assim, muito contente de saber que você não deixou a peteca cair, porque o verdadeiro artista é este, né? Nós sentimos recentemente a morte de quantos artistas, mas eles deixaram a sua marca. O seu pai também deixou essa marca. Sem dúvida. Obrigado, Souto Filho, por sempre me homenagear e me ajudar a manter viva. E parabéns por você, essa vitalidade maravilhosa, a jovialidade. Parabéns. Continua esse projeto lindo que você sempre faz. Muito obrigado. E aqui, Maria de Lourdes, que está à frente da comunidade, 19 anos aqui, no Senhor Bom Jesus. Lurdinha, é muito tempo, não? Muito, muito tempo. Mas, graças a Deus, aqui é uma comunidade tranquila, o povo é muito unido, familiar. Então, é muito boa a comunidade. Ah, que bom. A gente vê, pela tua tranquilidade, pela tua generosidade, que você está feliz na comunidade. Muito, muito feliz. Que bom. Mas, 19 anos, não são 19 dias, não, viu? Que bom. Passa, padre, entra, padre. A Lurdinha está aqui, na frente da comunidade. Que maravilha. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Zé. Parabéns para vocês também, que toda vez que eu preciso de vocês, vocês estão aqui, e no médio esforço, para chegar aqui e com esse sorriso no rosto. Que bom. E toda vez que você chamar, estaremos aqui. Tá bom, Zé. Se Deus quiser. E aqui, a Sueli, também na caminhada da comunidade do Senhor Bom Jesus, mais ou menos seis anos aqui, né? É. Seis anos de dedicação. É bom, né? Chega na época do Bom Jesus, eu venho. Hoje, eu cheguei aqui, 15 para 6. Outra coisa, vocês fazem por devoção, fazem por amor e também por ajudar a comunidade, não é isso? Por devoção e muito amor, pelas graças recebidas pelo Senhor Bom Jesus. Que foi? E pela comunidade também. Ah, que bom. E pela comunidade também. Então, a gente vê, a gente não precisa perguntar se a pessoa é feliz, porque olha o sorriso dela. Eu amo ajudar e a gente percebe, é o que a gente vê as pessoas almoçando com essa felicidade. Você fala assim, aquelas pessoas estão comendo o que eu ajudei a fazer. É, aquelas pessoas hoje estão comendo aquilo que nós fizemos com muito carinho, com muito amor e muita higiene. Eu vejo aqui, a prova tá aí, a higiene, ó. Não pode entrar aqui na cozinha sem a toca. É um... É, eu tirei um pouquinho, porque ele permitiu, mas a gente... É, pra poder pôr a máscara, ninguém conhece a pessoa. Agora você pode colocar a máscara, o pessoal vê, vai ver? Aí. Aí! Outra companheira aqui do Bingo do Bom Jesus, o teu nome completo qual é? Maria Aparecida Soares Freitas. Mais ou menos 30 anos ela faz parte aqui da comunidade, sempre atendendo o público com suas cartelinhas. Você fala, quem quer cartelinha? Como é que você fala? Quem quer cartela? Quem quer cartela? E você gosta do trabalho? Amo. Amo. É bom demais, né? Bom demais. Faço por amor. É isso. Você faz aquilo que ama e ama aquilo que faz. Nós estamos aqui por amor, como você tá aqui por amor. Oh, por isso eu gosto de você. Um abraço, viu? Amém. Bom, boa semana pra você e pro Luiz Felipe. Ah, Luiz Felipe. O Luiz Felipe é conhecidíssimo. É, ele é ministro da carestia comigo. Aí! Agora estou aqui com Cornélio Novaes, participando do almoço do Bom Jesus. Sempre vocês estão aqui também. Você e a sua esposa. É, nós participamos sempre daqui da comunidade, porque a gente é ministro na igreja Aparecida. Só que a gente faz parte do São Bom Jesus. E todo ano, Jesus ajuda nós, que nós estamos aqui firmes, com o coração aberto, pra ajudar todo mundo aqui. E ele tem uma alegria dupla hoje, nesse almoço do Senhor Bom Jesus. A mais nova médica de Alfenas é filha dele. Olha aí, olha aí, vou falar com ela. Qual é o teu nome? Fabiana. Fabiana? Isso. Fabiana, parabéns. Você formou esse ano. Formei agora, faz um mês. Pela Unifenas? Pela Unifenas. Que maravilha. Parabéns pra você. Obrigada. Obrigada. Que maravilha. Agora vamos ajudar a sociedade, né? Eu acho assim, a gente não sabe de amanhã, talvez eu possa consultar com você. Com certeza. Estarei de braços abertos. Ai, que ótimo. Que bom. Feliz? Muito feliz, muito. Que maravilha. Olha aí. Formou pela Unifenas, pela Unifenas. Unifenas, Medicina Urbana. Não é fácil a caminhada, não. Não é não. Nossa, é muito difícil. É muito difícil. São longos seis anos. Se Deus quiser. Pode falar. E a minha esposa, eu tenho muita gratificação porque ela formou na Unifenas, fez enfermagem na Unifenas e hoje ela é funcionária da Unifenas, é professora da medicina da Unifenas, da enfermagem. Então eu agradeço muito a Unifenas. Então, Pesce, posso falar com você? Pode. Dá um pouquinho do lugar dela pra sentar aqui. Fica aqui, vem cá, senta aqui. Pronto. Aí. Imagina só. Ele falou, ele deu o teu currículo aqui. Ele é exagerado, né? Não. O que é verdade, é os dois. É os dois. Aquele tipo, né? Você vai pela razão ou pela emoção? Por os dois. Os dois, com certeza. Feliz da vida então? Muito feliz. Eu só tenho a agradecer. Hoje a gente tá aqui, né? A cada dia agradecendo a Deus por tudo que a gente teve, tudo que a gente fez. Tanto trabalho, mas a gente colheu, tá colhendo os frutos do trabalho da gente, né? Então a gente tem que agradecer a Deus. E a maneira é, primeiro, vindo almoçar, um almoço de domingo, né? A gente fica livre da cozinha, né? Colaborando com a comunidade. Colaborando com a comunidade. Mas a gente já teve o momento da gente vir trabalhar aqui, à noite, estar trabalhando, servindo aqui, ajudando a comunidade a crescer. Tá aqui do lado da minha casa, né? Então por que não fazer o melhor? Então hoje, são vários momentos que você tá celebrando. Por estar aqui, ao lado da filha que é médica, ao lado do maridão, fazendo aquilo que você mais gosta, que é colaborar. Colaborar, servir a Deus, né? Eu acho que tudo, quando a gente tá servindo... Eu sempre falo, não sei se você vê, eu falo pra todo mundo. Eu, sem Ele, não sou nada. Nada, nada, nada. Eu sou um trapo. Nada, nada. Se a gente, eu falo que a gente tem que pedir com fé e acreditar no momento certo de Deus. O momento que Ele tem pra dar pra nós. Não é que você vai pedir e já vai conseguir. Não, não. Tem que aguardar. Tem que aguardar o momento certo da gente colher o fruto. Você que tá assistindo a mim, se você pediu, aguarda. Tem o momento certo. Tem o momento certinho que tem entregado a você. Tem o momento certo. Tem o momento certo. Tchau, tchau.